Vida Arteira Tá virana Sa é Esqueré Que é Ateira E zá É A CIDADE NO BRASIL 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 Be-fuzul é, amco-tol-fe-tubul é Oh, oh, oh Be-pikha-da-ro-ka-nubur é, e-k-sur-ru-re- Tu é, apna-yé-ghor-ur é Oh, oh, oh Bate-me-de-he-he-es-ka-da-no De-re-bho-ma-a-le-gé-k-hui-dam Tujhe kitat-una-cha-han-eh-le-gé-hau Tu-si-chan-ne-ki-e-he-h-mokho Tu-da-a-ukho-tun-do-do-a-here-ma-ga-hnge O anjada é meu peito O anjada é meu peito O anjada é meu peito A esperança de vence O anjada é meu peito O anjada é meu peito Teve querido com você O anjada é meu peito Rasta, rasta, tira hua Tere boon-me, veni-shan Channa me rea, me rea Channa me rea, me rea Channa me rea, me rea, me rea Oh dia, channa me rea, me rea Channa me rea, me rea, me rea Oh dia, oh dia Oh yuhi roon-nei nahi dhunga Ma jab-tak zindat tajhe, kuch hoon e nahi dhunga Ma'i raat yun baat akar, kadhe dhuri na ja dhega Tuh me rea, baajoh, kitu hori na na bega Amém, 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 amém 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 Mínidos me me reabastei Trabonelie carvanei Leke jaunie hi Jauega me re Kato Har tira Bahana haua Tujh se hi shurru Tujh pei hei khatam, meirei kiaar ka afasana hawa Tu shamba hai toh, yaad rakhna, ben abhi huo parwanak, oh zalima, oh zalima Tujh ko dhekhe ben arna chan, tujh ko bholi jao, kaise maane, na maghau, kaise tu bata Kito jis seji jaduji 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 j Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Amém.